Oi amiga, no último vídeo eu postei como eu faço, do jeito que eu faço pra enrolar aqui nas cartelinhas e também acabei falando como que eu faço pra colocar essas etiquetinhas aqui, né? Porque essa cor aqui é esse número e chama Tâmara, né? Essa cor. Então, eu postei no último vídeo, quem não viu, quiser lá ver. Ah, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, pra atender o pedido das clientes, com essas cartelinhas, esse mostruário de cores, fica muito mais fácil. Por exemplo, se você receber um pedido assim pra fazer esse cachorro, aí você vai conversar com a sua cliente pra decidir a cor que você vai estar usando. Então, aqui seria o preto, né? O preto. E depois ficaria entre o mostarda e esse aqui, olha, o craft. Então, você pode estar mostrando essas duas cores pra ver qual que a sua cliente prefere. Se é o craft ou se é essa aqui, ó, o mostarda, tá? Às vezes também, de celular pra celular, a cor muda, tá? Da foto. Então, assim você conversa com a cliente e você deixa esclarecido isso também, né? Que de repente, com a cor do celular, pode mudar, né? De celular pra celular. Então, olha só, você pode estar mostrando assim pra sua cliente, tá? Porque o preto é o preto mesmo, né? E depois fica nessa, na decisão de escolher nas patas. Nas patas, se é o craft ou se é esse mostarda. Então, assim fica muito mais fácil, né? De você tá escolhendo junto com a sua cliente. E depois que ela escolher, você pode estar pegando o novelo e tirando foto do novelo também, né? Porque o novelo daí já é maior, você coloca um em cima do outro, né? O preto com o mostarda, pra tá mostrando pra ela. Esse aqui também, ó. Caso você receba também outro, olha, outro cachorro pra fazer, né? Então, você vai mostrando essas cartelas pra ela e pra ela poder escolher se aqui, de repente, é o branco ou é o off-white, né? Então, aí você vai ver, vai escolher, vai decidir com ela ou se é o craft também, olha. Tá? Você pode estar escolhendo junto com a cliente, pra não ter confusão depois, né? Falar, ah, eu escolhi esse, eu escolhi o outro, né? Então, você já decide antes de fazer o cachorro. Ou se você também quiser, às vezes eu faço o teste na perninha, na patinha, pra ela saber. Pra misturar as duas cores, né? Pra ver como é que, se a cliente vai gostar também, tá bom? Aí tem mais um aqui, olha, né? Que seria essa cor aqui também. Na decisão, né? Pra ela escolher essas cores. Aí, se você tiver a cartela toda, você vai escolhendo, de repente, aí vem um cachorro de uma outra cor, que não seja essa que eu tô mostrando, né? Aí você decide com a sua cliente, de acordo com a foto, tá bom? E se não achar a cor do cachorro que você vai pedir, que a cliente tá pedindo pra você, como por exemplo, esse craft aqui, ele é novo, essa cor, né? Não tinha antes, então eu fazia sempre com o mostarda. Mas, às vezes, o mostarda ficava muito forte, né? Mas, por isso que é bom você sempre decidir antes, junto, né? Com a cliente, com o seu pedido, com a foto do cachorro, pra ir decidindo. Aí você explica, fala que você usa o fio amigurumi, que não tem nesse tom. Então, se pode estar fazendo no outro tom, ou se ela prefere uma outra linha que você está acostumada a fazer, você também pode estar mostrando da outra marca de linha, né? De fio, que você usa, estar mostrando pra ela, pra ver qual que ela escolhe, tá? Porque a gente tem que satisfazer, né? O cliente, e depois o cachorro pronto, fica muito, assim, parecido, as cores, os detalhes, né? Que vai deixar bem parecido o cachorro com a foto. Então, é sempre bom tá discutindo antes sobre as cores, tá bom? Então, é assim, esse mostruário, assim, serve bastante pra te ajudar a escolher as cores que você vai fazer do seu amigurumi, ou de cachorro, ou de qualquer outra cor, né? Eu tenho mais, como eu faço mais cachorro, as minhas cores, assim, são mais neutras nesses tons, assim, de cachorro, né? Mas se você for fazer um outro amigurumi também, olha, esse rosinha, né? Seria pra orelha, né? Interna. Então, ou qualquer outro tipo de cachorro, cachorro não, de amigurumi, bichinho, que você pode estar fazendo, utilizando esse mostruário de cores, tá bom? Então, muito obrigada, até a próxima!